Chega ao fim uma das principais duplas do sertanejo, roda a vinheta A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, esse vídeo chega a ser um pouco triste, né, por anunciar o término de um projeto que é a dupla Fred e Gustavo Uma dupla muito importante no sertanejo universitário Eles anunciaram hoje, no caso segunda-feira, dia 6 de janeiro, o fim aí do projeto Vou dar algumas informações aqui pra vocês Antes de tudo deixa o dedo no like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram A gente posta muita coisa, no TV, meu sertanejo, a gente coloca muito meme massa que está dando muito certo E nos nossos pessoais, no meu e no da Juliana, a gente coloca algumas sugestões de vídeos Pra vocês participarem dos bastidores do canal Conhecida em todo o Brasil, a dupla Fred e Gustavo estava, na verdade, em sua segunda formação Lembra a primeira formação que pra mim, eu gostava muito do Fred e Gustavo atual Mas é com o Fred Liel, rapaz, pra mim eu era apaixonado Inclusive eu vou colocar algumas músicas aqui de sucesso da dupla Fred e Gustavo pra você relembrar E depois eu vou passar algumas informações importantes aqui sobre o término da dupla Entre os sucessos da dupla Fred e Gustavo, da primeira formação, a música pra mim é a mais forte aí da carreira do projeto Fred e Gustavo É a música Lendas e Mistérios, uma das músicas mais bonitas aí do sertanejo universitário Que fez muito barulho, inclusive Oito anos atrás, ela foi gravada em 2011 Lembrando, essa formação é com o Fred Liel Será que ele vai voltar aí o projeto com o Fred e Gustavo, etc? Já já vou passar as informações aqui pra vocês Eles tiveram também a faixa Então Valeu Então valeu Te ver assim Pedindo pra vou Muito bom, meu Deus do céu Que época boa Confere um pouquinho Então valeu Te ver assim Pedindo pra vou E também nessa nova formação eles tiveram a música Desliga aí Acabou com o meu psicológico Fica dando play na minha música Eu choro Ela me faz sofrer Eu penso em beber Música Música Dama da Noite Que pra mim também é muito boa essa música Porque é tão maldita A Dama da Noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono E pra mim um dos últimos sucessos aí da dupla Que é a música Faxina Que teve a participação do Simone Simaria A última música de trabalho deles É a música Fake News Que teve a participação do Thiago Brava Vale pôr um trechinho aqui pra vocês conferirem Música Então turma Essa informação foi dada no site Rick Rastro Duas semanas atrás Antes de eles confirmarem Em seu Instagram E o Rick Rastro Eu vou colocar o link aqui da matéria dele Aqui abaixo Inclusive um abraço pra ele Ele passou aqui Com exclusividade foi Ele postou lá no site dele né A informação é que a dupla seguirá cumprindo os compromissos Normalmente até o fim de 2019 No caso ele postou duas semanas atrás né Então era a última semana ali De Dezembro de 2019 Mas que dará uma pausa para reformular a carreira Inclusive na parte de contabilidade Segundo aí o Rick Rastro Colocou aqui na matéria que vale lembrar que em momento algum O ato de separação foi mencionado E hoje a dupla Fred Gustavo Anunciou o fim do projeto Fred Gustavo E eu vou ler aqui pra vocês Nota oficial Informamos aos nossos fãs, amigos e contratantes Que após seis anos de atividade Estamos encerrando a nossa parceria Somos extremamente gratos por tudo que vivemos juntos Principalmente pelo carinho de vocês Durante essa trajetória Chegou a hora de fecharmos esse ciclo Em nossa carreira Muito obrigado Fred e Gustavo Eles não anunciam, não falam nada Se eles estão dando uma pausa Se é um término Se eles vão trocar a formação Vai voltar o Fred Liel e tudo mais Mas se for pra trocar de formação Que volte o Fred Liel Não é verdade? Comenta aí abaixo O que você acha Se você gostaria que o Fred Liel voltasse aí Pro projeto Fred Gustavo Então é isso galera E informações exclusivas aí do site Raço Sertanejo Ele colocou que a conta não estava batendo na contabilidade Então eles deram uma pausa Segundo o rastro Pra eles acertarem as contas ali E também o projeto A carreira né Mas o Fred Gustavo de forma Não informou nada sobre isso Só falaram que o projeto chegou ao fim Tomara aí que eles voltem Volte com o Fred Liel Ou com a mesma formação Na verdade Pra mim é uma dupla muito boa Que merecia mais reconhecimento Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o dedo no like E aí rapaz Comenta aí O que você acha Sobra a dupla Fred Gustavo Se inscreve no canal E amanhã tem vídeo novo Hein rapaz Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pra se inscrever Fogo E amanhã tem vídeo no botãozinho vermelho 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 E amanhã tem vídeo no botãozinho vermelho